Dom de Magnetizar Dom Marques Quando vi você chegando o meu olhar Se empoderou Gaminis e teu jeito negra Você tem o dom de magnetizar É impossível parar de olhar Inevitável te querer, querer te conquistar E nessa vibe de seguir meu coração Não tenho mais pulmão Pois toda hora percoar E hoje pedi a sua mão Mas quero ganhar do seu coração Pro meu barraco enfim virar um lar Vamos, minha flor, nos sincronizar E concretizar o nosso sonho De amor, de amar, de amor e de amar Juntos nessa vida, creia Nada pode nos deter ou nos vencer Você e eu, eu e você Você e eu, eu e você Esse homem lá de cima escreveu Quem pode apagar Em quem? Vamos, minha flor, nos sincronizar E concretizar o nosso sonho De amor, de amar De amor, de amor e de amar Juntos nessa vida, creia Nada pode nos deter ou nos vencer Você e eu, eu e você Você e eu, eu e você Esse homem lá de cima escreveu Quem pode apagar Quando vi você, jogando o meu olhar Se empoderou Parei nesse teu jeito, negra Você tem o dom de magnetizar É impossível parar de olhar Inevitável te querer Querer te conquistar E nessa vibe de seguir teu coração Não tenho mais pulmão Por toda hora percoar Eu hoje vim pedir a sua mão Mas quero levar teu coração Pro meu barraco, enfim, virar um lar Vamos, minha flor, nos sincronizar E concretizar o nosso sonho De amor, de amar De amor e de amar Juntos nessa vida, creia Nada pode nos deter ou nos vencer Você e eu, eu e você Você e eu, eu e você Esse homem lá de cima escreveu Quem pode apagar Ninguém